Senhores deputados, senhor presidente, senhores deputados, nós estamos aqui no metro quadrado mais importante do Brasil, é o salão mais importante em todo o território nacional. É aqui que se decidem os grandes destinos do Brasil, aqui já teve decisão de impeachment, aqui muitos presidentes tomaram posse nesse recinto, aqui está a casa do contraditório, a casa das forças heterogêneas, a casa das leis, mas estão 513 representantes de toda a sociedade brasileira e quando nós juramos, nós juramos defender os reais interesses do povo brasileiro, mas estou aqui há dois anos e nove meses e cada vez mais decepcionado com as decisões deste parlamento. Não tem um único dia que não se aumente ou o combustível, ou a energia, ou o botichão de gás, ou a carne, ou o supermercado, e eu não vejo essa casa se levantar, dizer um basta, porque é inacreditável, o servidor não tem aumento, o trabalhador não tem aumento, mas os aumentos chegam nas residências, principalmente dos menos favorecidos, que botam a mão na cabeça e diz o que será da minha vida. Portanto, senhor presidente, senhores deputados, essa casa tem de pensar exclusivamente em defender a parcela da sociedade que está sofrendo muito. O povo está passando fome. No Nordeste, a fome chegou forte. Na Bahia, a fome chegou forte. No Brasil, a fome está chegando. Mas o que se preocupa? Picuinhas. Essa casa é a verdadeira democracia. É a casa que poderia dizer chega de tantos aumentos abusivos. Só para concluir, muito obrigado. Essa casa tem de dizer chega, porque nós temos de defender os menos favorecidos, os mais necessitados. Talvez nessa casa pouco se avira fome, como nós já vimos no Nordeste, como já vimos na Bahia. Pessoas de classe média ficando pobres, pessoas de classe pobre ficando miseráveis. Digo miseráveis, é com a fome. A fome está matando uma parcela do povo brasileiro. E o que é que o governo faz? Nada. Privatizar A, privatizar B. E os preços aumentando. 9% de aumento por dias é um crime. Portanto, eu concluo, senhor presidente, essa casa, infelizmente, não está à altura do povo brasileiro. Obrigado.